Direto da Redação E deixa-me voltar agora a cidade do Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas que continua ao vivo aqui. Cláudia, querida, bem-vinda. Oi, Roberto, de volta e vamos saber mais detalhes agora de uma preocupação crescente na saúde pública do Rio de Janeiro, o aumento de casos de coqueluche na cidade. Somente esse ano já são 19 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde e o último registro havia sido em agosto de 2021. Com essa curva ascendente aí da doença, as autoridades sanitárias entraram em alerta e estão intensificando ações para conter a propagação da coqueluche, que é uma doença respiratória bacteriana que afeta principalmente, Roberto, as crianças menores de um ano de idade. A doença é altamente contagiosa e transmitida por gotículas eliminadas durante a tosse, espirros ou durante a fala mesmo. Os sintomas mais comuns são febre, mal-estar, coriza e tosse seca, que pode evoluir para uma crise de tosse intensa. O calendário de imunização do SUS recomenda a vacina pentavalente a quem tem 2, 4 e 6 meses de idade, mas ela pode ser aplicada também antes da criança completar 7 anos de idade. Tem ainda as doses de reforço com a vacina DTP, que a gente conhece aí a famosa tríplice bacteriana, indicada para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche. Ela é administrada aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Gestantes, trabalhadores da saúde e profissionais que lidam diretamente com crianças pequenas também devem receber essa vacina aí, tríplice viral, mas ela, não, desculpa, tríplice bacteriana, mas ela tem também na versão DPA, que é para adulto. Ela é específica para adulto. A superintendência de vigilância em saúde faz o monitoramento ativo da doença na cidade, tendo como base o cenário epidemiológico nacional e também internacional. Os casos suspeitos, eles são encaminhados para a unidade de saúde mais próxima da pessoa para avaliação do tratamento adequado. As vacinas de rotina, elas estão disponíveis em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados aí pela cidade. Além do supercentro carioca de vacinação, que fica em Botafogo e que funciona todos os dias de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E do supercentro carioca de vacinação de Campo Grande também, que fica localizado no Parque Shopping Campo Grande. Aí, esse daí, ele abre todos os dias, mas dentro do horário comercial do shopping. A orientação é para que os pais irresponsáveis levem seus filhos, portando um documento de identificação e da carteira de vacinação da criança. E agora, Roberto, na parte da manhã, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, ele está participando, já até começou, começou às 7h30 da manhã, ele está participando de uma coletiva de imprensa, que está acontecendo lá do supercentro carioca, lá em Botafogo, e ele vai falar sobre a vacina contra a variante XBB da Covid-19 e também da gripe. Mas esse aumento aí de casos de coqueluche no Rio também deve ser abordado durante esse encontro e a gente deve trazer, então, mais detalhes na segunda-feira, no programa de segunda-feira. Volto com você aí no estúdio. Perfeito, Cláudia. Muito obrigado e um bom dia para você. Bom fim de semana. Obrigada, Roberto, para você também e para quem está nos assistindo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto